Eu estava aqui navegando, novamente gravando aqui a tela do meu aparelho para facilitar o entendimento para vocês. Eu estava no site da OLX, o site de compra e vendas, como todo mundo já conhece, e aí apareceu uma propaganda da AliExpress, gente, tá? E aí eu comecei a olhar e ver as promoções e apareceu para mim um tablet, tá? Um tablet com uma configuração bem interessante, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha só, um tablet da Xiaomi, tablet que vira PC, olha só, vamos colocar aqui as configurações. Tablet com 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento interno, tela de 11.6 polegadas, Snapdragon 845, que é um baita processador aí, né? Android, blá, 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 e 8.000 mAh de bateria, bateria bem generosa. Xiaomi 5 Pro, tablet PC, né? E aí eu peguei e falei, nossa, que tablet interessante, né? Então eu fui lá na pesquisa aqui das opiniões das pessoas que adquiriram o tablet, e aqui você consegue olhar. Tablet é muito bom, muito rápido, somente a câmera que poderia ser melhor e a qualidade da imagem, mas eu recomendo que vale a pena. Então você vê aqui, 5 estrelas, outro com 5 estrelas, vamos ver o que ele está falando aqui. É legal, tablet e computadores especialmente saturadas. Aqui foi uma tradução, não ficou muito bem feita. Vamos aqui para uma pessoa do Brasil que comprou o suposto tablet, tá? Já vou começar a falar suposto, vocês já vão entender porquê. Ótimo produto, atende bem para estudos, muito rápido, não aconselho que comprem para jogos, mas coloquei dois jogos pesados e saiu bem. Só a bateria de 8.800 mAh não segura um dia. O vendedor foi ótimo, atencioso, enviou o produto bem rápido, tá? E aqui tem outros testemunhos aqui, elogios de outros países, tá? E como vocês podem ver, quase tudo aqui é 5 estrelas, tá? Apenas uma pessoa do Brasil aqui comprou o tablet que deu essa ótima opinião e colocou 5 estrelas aqui, tá? Bom, primeiro lugar, gente, é tablet da Xiaomi, tá? É Shioami, é o que está escrito aqui, tá? Vou colocar a setinha, olha só. Então, de cara, você já vê que o tablet não é original. O tablet é uma falsificação, tá? Então, assim como você, muita gente também olhou de cara e viu aqui escrito Shioami, no caso, né? Escrito aqui, eles trocaram apenas duas letras e você acha que está comprando um produto original da Xiaomi. Acabamento muito parecido, câmeras muito parecidas, como vocês podem ver. E as configurações são as configurações campeãs, né? Snapdragon 845 e 5G, tá? Então, aqui tem mais mentira, como vocês podem ver, o processador Snapdragon 845, ele não é 5G, tá? Ele é apenas 4G, tá? Então, por aí você já vê que tem mais coisa errada aqui, tá? Então, você aqui está adquirindo um produto que é uma falsificação, tá, gente? Então, se você está pensando realmente em comprar esse produto, você fica muito com o pé atrás, tá? Porque você está comprando um produto que, além de ser falsificado, ele também está contando muita mentira, tá? Charles, como é que você pode dizer isso e afirmar isso com toda certeza? Tem algum lado positivo nisso? Gente, nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom, tá? O lado positivo que eu tenho para contar aqui é que o tablet realmente está com preço campeão, apesar de ser um tablet falsificado, tá? Sem ver o tablet por dentro e sem pesquisar as configurações dele, eu sei que todas essas configurações que estão marcadas aqui, realmente elas são frias, tá? Tudo que está escrito aqui não funciona. Por quê? Como é que você diz isso? Porque o processador é a parte mais cara de qualquer aparelho de celular, de qualquer tablet, tá? Então, você sabe que é muito improvável que a pessoa tenha colocado um processador de tanta qualidade assim em um produto réplica. Ou seja, você está comprando gato por lebre. Ele vai funcionar? Vai. Vai rodar jogo pesado? Não vai. Vai rodar jogo pesado com gráfico no mínimo? Vai. A câmera tem qualidade? Tem. Mas não a mesma qualidade que consta aqui, tá? Eu não olhei, não cheguei a ver aqui quantos gigas tem a câmera desse tablet, mas com certeza, se estiver falando que ele tem aqui 13 gigas, ele vai ter 4, 6 gigas, enfim, de câmera, porque não tem realmente como eles manterem aqui, tá? Que diz aqui processo em 12 nanômetros. 12 nanômetros realmente é o que condiz com o Snapdragon 845, porém, 12 nanômetros é um processador relativamente lento, tá? Como eu vou descobrir o que realmente tem dentro desse tablet. Eu comprei o tablet, no caso, né? Estou dando aqui um exemplo e eu quero saber o que tem dentro do tablet, o que realmente eu comprei. Então, nós vamos lá em Play Store, tá? Vamos na Play Store aqui e vamos fazer tudo aqui na hora aqui para vocês já pegarem a manha do negócio. Vamos clicar em CPU-Z. CPU-Z, olha só. Esse aplicativo aqui eu indico muito, é um ótimo aplicativo. O aplicativo, ele vai mostrar o que realmente, como vocês podem ver aqui, 4,6 nota de avaliação, 352 mil visualizações, tá? Aliás, perdão, avaliações. Então, muita gente já avaliou positivamente e aqui ele vai te contar um pouquinho mais do que tem dentro lá do tablet ou, de repente, se você tem um celular, o que tem dentro também do celular. Como vocês podem ver aqui, ele está dando um exemplo aqui da arquitetura, do modelo do processador, da GPU. Aqui ele fala sobre o modelo, o device, no caso aqui o modelo do celular. Aqui o sistema e também ele conta sobre a bateria. Foi o CPU-Z. O ótimo aplicativo que eu indico, indico bastante, tá? Você pode estar baixando aqui na Play Store e você vai conferir tudo que o tablet tem, seu celular, enfim, em qualquer outro produto eletrônico, qualquer tipo de dispositivo, aí você consegue. O computador também serve, ele consegue reconhecer tudo o que tem dentro, tá? Novamente, voltando aqui para o tablet, especialmente esse produto. Então, não caia no conto do vigário, tá, gente? Olhe bem a especificação. Como vocês podem ver, de cara, Xiaomi está escrito de maneira errada. É uma falsificação pura. Provavelmente, ele não tem o que diz que ele tem aqui. Ele também não é 5G e essas opiniões aqui é bem capaz que sejam fraudulentas. Ou também existe a possibilidade dessas opiniões aqui serem de pessoas aqui menos atentas, tá? Que compraram realmente, como vocês podem ver aqui, até porque ele é bonito, sim, tá? E aqui, ó, o logo da Mi e o nome nitidamente escrito errado, tá? Jamais uma empresa com o padrão da Xiaomi, padrão de qualidade, vai escrever aqui o nome da própria empresa errada, tá? Qual o lado bom? Existe um lado bom? Sim, gente, existe. O lado bom é que, dependendo do que você for rodar nele, realmente, talvez ele rode, tá? Você pode encarar ele como um tablet realmente simples, tá? Por mais básico, para estudar, para uma criança ou para uma pessoa de idade. Agora, dizer para você que eu aconselho comprar esse tablet, não. Não aconselho nunca comprar nada falsificado, porque, na realidade, a gente não sabe o nível de segurança que um tablet desse daqui pode ter, tá? A gente não sabe qual é a qualidade das peças, enfim. Olha só, ele é até bonito, como vocês podem ver as fotos aqui das pessoas que adquiriram, mas não aconselho de forma alguma comprar o tablet da Xiaomi, tá? Uma marca que realmente não existe. Pessoal, esse foi o vídeo, vídeo de utilidade pública, vídeo de alerta para você não cair no conto do vigário do aparelho falsificado. Pessoal, se gostou, deixa um like, curte o vídeo, dá aquele apoio, avisa para os amigos e não deixa ninguém cair nesse golpe, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu! Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!